RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a tricomoníase. Trichomonas vaginalis é responsável por uma infecção sexualmente transmissível, conhecida como tricomoníase. E como vamos falar daqui a pouco, os sintomas ocorrem principalmente em mulheres, na vagina. Agora, uma coisa que temos que destacar aqui é que essa IST não é causada por uma bactéria, mas sim um protozoário, que é uma forma mais avançada de micro-organismo do que uma bactéria. E esse protozoário, especificamente, é um parasita que vive comendo células que eles destroem. Então, esse protozoário usa fragmentos de células que eles comem para sua nutrição. Eles, normalmente, têm uma forma de uma pera. Então, deixa eu desenhar a forma de uma pera aqui. Esse é o corpo deles, o corpo celular. Essas tricomonas têm uma célula para eles. Então, esse daqui é o corpo no formato de uma pera, que tem uma célula. E eles se movem por causa dessas cadeias de proteínas, esses chicotes que eles têm, que são chamados de flagelos. Finalmente, uma das coisas que você pode ver, se você estiver observando através de um microscópio, é o núcleo. Então, isso daqui é o núcleo. Como a tricomaniase é uma infecção sexualmente transmissível, nós temos que considerar o modo de transmissão, ou como comumente é transmitido de uma pessoa para outra. E como o próprio nome sugere, isso é feito através do sexo vaginal. E isso é o que torna essa infecção tanto quanto interessante, justamente pelo fato desse protozoário não poder sobreviver em outro lugar. Ou seja, eles só podem viver dentro do trato urogenital. Isso significa que eles podem viver dentro de mulheres, como no trato vaginal ou na uretra, assim como também podem viver em homens. Mas a coisa complicada sobre isso é que, com homens, eles raramente têm sintomas. Então, eles são assintomáticos, e isso significa que eles são portadores dessa infecção. Mas, pelo fato de ser assintomático, eles podem transmitir essa IST para mulheres sem nem perceber. Então, vamos dar uma olhada nessa mulher aqui. Vamos dar uma olhada aqui em uma seção sagital, que é aquela visão quando cortamos uma imagem ao meio, dos pés à cabeça. Aqui, no meio das pernas, então, você pode ver aqui a bexiga que leva à uretra. Aqui está a uretra, e aqui está a vagina, então, aqui a vagina. No topo do trato vaginal é o colo do útero, bem aqui. Essa parte, que eu não vou colocar o nome nessa nossa conversa, porque não vamos falar muito sobre isso. Esse é o ânus que leva ao reto e o resto do trato gastrointestinal. Então, se uma mulher está infectada com tricomonas, eles vão se espalhar pela vagina e pelas paredes da vagina. E podemos dar uma olhada nisso aqui em uma escala um pouco maior. Aqui estão as paredes vaginais e estamos levando aqui até o colo do útero. Vamos dizer que o tricomonas está subindo. Eu desenhei eles aqui em verde, e aí eles ficam presos aqui. Eles vão utilizar um tipo de mecanismo para causar estresse na membrana celular. Com o tempo, eles vão fazer com que a célula morra, produzindo fragmentos das células que estão espalhadas no trato vaginal. Esses fragmentos serão comidos pelo parasita. O seu sistema imunológico vai reconhecer isso, sem dúvida. E, em resposta, as tricomonas vão enviar glóbulos brancos para combatê-los e liberar toxinas. Vão tentar, inclusive, engolí-los e comê-los para impedi-los de matar células do nosso corpo. Como resultado disso, nós teremos uma inflamação. Inflamação significa mais morte celular, a morte de células que foram afetadas pelo tricomonas. Além disso, também teremos febre e outras respostas sistêmicas, tais como uma irritação. Se temos glóbulos brancos combatendo os tricomonas dentro da uretra, nós podemos ter uretrite, algo que vai causar muita dor ao urinar, algo que é chamado de desúria, ou seja, você vai sentir muita dor ao urinar. O mesmo ocorre aqui com a vagina, bem como com o colo do útero, já que você pode ter vaginite, bem como cervicite. A irritação desses dois locais fará com que o sexo seja algo bem doloroso, causando uma dispareunia, que é um sexo bem doloroso. Enquanto a batalha continua, você terá mais células mortas, glóbulos brancos mortos, protozoários mortos, tudo isso caindo ali através do trato vaginal, produzindo uma descarga espumante e verde. E isso tem um cheiro característico bem ruim, é algo muito mal cheiroso. Com o tempo, essa inflamação pode causar alguns efeitos muito ruins também. Nas mulheres, especialmente aquelas que estão grávidas, ocorre uma irritação crônica ou uma irritação a longo prazo, algo que pode entregar um bebê antes do tempo que deveria, ou seja, isso vai levar ao parto prematuro. Além disso, a inflamação a longo prazo pode causar irregularidades na formação de células ou de visão celular no colo do útero, que, com o tempo, pode acabar produzindo um câncer cervical. Como as mulheres tendem a ter sintomas, nós conseguimos fazer o tratamento com uma certa antecedência. Mas, nos homens, existe uma preocupação maior, porque são coisas assintomáticas. Sendo assim, uma das coisas que você pode obter com uma inflamação crônica é o câncer de próstata. Por isso que é muito importante tratar o paciente sintomático, bem como seu parceiro sexual assintomático. Mas, antes de falar sobre isso, vamos tentar responder uma pergunta. Como podemos diagnosticar a tricomoníase? Existem dois testes principais que podemos fazer. O primeiro teste é chamado de montagem molhada, porque é realmente o que se parece. Já que nós vamos utilizar um cotonete no trato vaginal, deixa eu desenhar o cotonete aqui. E aí, nós vamos limpar o trato vaginal com esse cotonete. Assim, nós vamos ter uma amostra de células, além de muco, e esperamos ter alguns protozoários também. Então, colocamos em uma lâmina de vidro. Aí, você pega essa amostra e dá uma olhada através de um microscópio. E aí, é isso que você verá. Nós teremos algumas células escamosas. São células epiteliais vaginais escamosas, bem como esses dois caras aqui, que é a visão microscópica desses tricomonas. Você pode ver que aqui tem o núcleo, o corpo em formato de uma pera e os flagelos, que estão presentes aqui. O segundo teste que nós podemos fazer é uma cultura, que é apenas deixar os tricomonas crescer em uma placa de Petri. Então, aqui nós temos a nossa placa. Eu esfreguei a nossa amostra, que está nesse cotonete, bem ali. E vamos deixar crescer por cerca de cinco dias. Então, o que você vai ver aqui são colônias de tricomonas, que estão crescendo nessa placa. Beleza, agora que já diagnosticamos a tricomoníase, como podemos tratá-la? Bem, nós vamos utilizar antibióticos. E nós podemos, inclusive, utilizar essa cultura para determinar quais antibióticos os tricomonas são sensíveis. Então, vamos dizer que colocamos o antibiótico número 1 aqui embaixo e o antibiótico número 2 aqui em cima. Com o tempo, vamos ver que o antibiótico 2 não foi muito útil. Nós ainda tínhamos esse tricomonas crescendo aqui. Já aqui, um pouco mais abaixo, o outro antibiótico criou um espaço onde nenhum tricomonas pôde crescer. É dessa forma que, utilizando a nossa cultura, nós podemos determinar quais antibióticos os tricomonas são sensíveis. Ou seja, utilizando a nossa cultura, nós podemos determinar a sensibilidade. Uma outra coisa importante sobre o tratamento de pacientes infectados com tricomoníase é que o seu parceiro sexual deve ser tratado também, porque, lembre-se, se o parceiro era do sexo masculino, ele pode não ter nenhum sintoma, mas corre o risco de desenvolver doenças no futuro. Agora, e se todos nós quiséssemos evitar a tricomoníase? O que poderíamos fazer? Como alcançamos a prevenção? Bem, o truque aqui é o mesmo para a grande maioria das ISTs, bloquear a transmissão. E nós fazemos isso limitando a quantidade de contato direto durante esses modos de transmissão. Nesse caso, em específico, durante o sexo vaginal. E como nós podemos fazer isso? Usando preservativo. O uso de preservativos pode reduzir e muito a taxa de transmissão do tricomonas. Principalmente quando nós estamos falando de um portador assintomático para um paciente suscetível. Bem, como tricomonas vaginalis só pode viver dentro do trato urogenital humano, se nós tratássemos todo mundo que está carregando esse parasita, nós poderíamos erradicar a doença do planeta. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!